Um, dois, três indiozinho, quatro, cinco, seis indiozinho, sete, oito, nove indiozinho, dez no pequeno bote Vindo navegando pelo rio abaixo, todo jacaré se aproximou E o pequeno bote do indiozinho quase, quase virou, mas não virou Sol, balanço, tudo bem, pré 1? Hoje a tia trouxe uma atividade muito legal Olha o que a gente vai trabalhar hoje, pré 1 Que vogal é essa? É a vogal I? Olha que legal, vogal I E essa vogal? É de quem essa vocal, hein? De quem é? Vamos pensar O que começa com a vogal I? Igreja Igreja começa com a vogal I Mais o quê? Ih, tem um brinquedinho muito legal Ioiô Muito bem, o Ioiô Ele começa com a vogal I Ih, gente, está chegando o dia Dia 19 de abril, está chegando o dia de uma pessoa que começa com a vogal I também Vogal I O dia 19 de abril, está chegando o dia de uma pessoa que começa com a vogal I Que é a vogal I E na salinha temos uma aluna também que começa com essa vogal Quem lembra dela? Ai, que saudade da Isabela Um beijo, Isabela Hoje, então, a proposta é Lá no lugar onde o índio vive, que é nas florestas, né? Os indígenas Eles fazem festa E nessas festas deles, eles pintam o rosto, colocam o cocá, né? E eles têm um negócio que eles fazem barulho Que é chocalho Vamos fazer um chocalho hoje? Ó, uma garrafinha que vocês tiverem vazia Pode pegar ela Feijão Pode ser o que tiver arroz Vê o que vocês acham melhor aí Que vocês têm na casa de vocês Pra um Ó, coloque o feijãozinho dentro dessa garrafinha Olha o barulho Que legal Vamos fazer o chocalhozinho do índio A tia pegou um galhozinho que estava lá fora, na árvore, que caiu A tia enrolou com o durex colorido Pra gente fazer um chocalho bem legal E vocês podem enfeitar a sua garrafinha do jeito que vocês quiserem, tá bom? A tia trouxe hoje aqui uma fita colorida Pra gente ver dar o chocalho bem bonitinho Pra ele não cair o feijão, tá? Senão o feijão cai Aí, ou pode fazer sem o galho Pode fazer só a garrafinha mesmo E também sai barulhinho E também faz barulhinho, faz barulhinho também Bem legal Enrolou, enrolou Pra ficar bem bonitinho Olha pra um Esse vai ser o chocalho do índio Ó Dia 19 de abril Dia do índio Índio começa com a vogal I Grande beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau